Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Boa noite, gente. Finalzinho de tarde aqui na cidade de Salgueiro. Olha que tarde ser bonito. A gente vendo ali a Serra do Cruzeiro. Estou caminhando aqui na BR-232, em Salgueiro, Pernambuco. Então, aquele abraço aí a todos. Finalzinho de tarde. Desejo a todos uma excelente noite. Que Deus abençoe aí a todos vocês que estão sempre acompanhando aí o nosso trabalho que a gente faz aí na TV Vaqueira. Então, aquele abraço, gente. Estamos chegando já em Salgueiro. Tardecer ali como está bonito. Esse é o nosso sertão de Pernambuco. Muita gente, muito carro passando, muito movimento. Aqui na BR-262. Aquele aviação aí.